A gente não conseguiu concluir todas as oportunidades em gol, e isso fez com que a gente não saísse com resultado positivo, e realmente, o Pepa tem total razão em dizer que a gente sai daqui hoje com um gosto amargo, poderíamos ter saído com os três pontos, que era o nosso objetivo, mas infelizmente não foi o suficiente, e nós pecamos mais uma vez. O que faltou ali, quando o Cruzeiro vira no segundo tempo, para controlar mais o jogo e para aproveitar as oportunidades e tal? Cara, é difícil falar, como eu falei, a gente conseguiu criar de novo, infelizmente nós pecamos nas finalizações, eu acho que a gente não está conseguindo matar, a gente teve a oportunidade de matar o jogo, para ficar com o jogo mais tranquilo e controlado, a gente não conseguiu, infelizmente pecamos mais uma vez, batendo a mesma tecla de não conseguir matar e fazer as oportunidades que nós tivemos em gol, infelizmente no futebol isso às vezes custa caro, e novamente custou. Ô Vital, e você falou de não matar, até porque os adversários quando eles vêm, eles não querem saber, eles querem passar por cima do Cruzeiro. É, com certeza, eu costumo dizer, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito escutado, e à medida que você vem e consegue fazer bons jogos e criar oportunidades, você tem que matar, porque senão isso custa caro, e como eu falei, mais uma vez custou, nós pecamos, e mais uma vez ali na finalização a gente não conseguiu concluir as oportunidades em gol, e isso custou caro para a gente mais uma vez. Um período de folga agora, para a retomada dos trabalhos, para dois jogos em casa, para o Cruzeiro melhorar o aproveitamento, tem um bom aproveitamento como visitante, mas como mandante tem que melhorar isso, né Vital? É, agora é ter esse tempo aí para descansar, e quando retornar da folga, trabalhar, para que a gente possa seguir evoluindo, agora a gente vai ter um bom tempo aí para a gente conseguir trabalhar, melhorar, para que a gente possa retornar para os próximos jogos, com a cabeça boa, para que a gente possa retornar o caminho das vitórias, que é tão importante, tenho certeza que nós vamos conseguir. E vão ser dois jogos casa-a-casa, BH, no caso, Independência e Mineirão? Vai ser bom, estar do lado do nosso torcedor, jogar em casa é sempre muito bom, o torcedor tem feito o seu papel, e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer o nosso. E aí